Essa é a história de um anão que deschavava A não deschava, a não deschava Demorou, cê viu que eu tô com cinturão Você não vai tocar nele porque você não é bom Até porque meu parceiro eu falo que eu tenho um dom Você é fraco pra caralho, cê não ajusta no tom Eu não quero esse cinturão, eu vou te falar o que cê carrega aí Eu já cansei de ganhar, já fui campeão do galo Várias vezes cê deu bresta, cê tá com cinturão Mas ele quase nem festa Ele quase que não festa, cê tá ligado meu parceiro que eu mudo a estratégia Tá ligado, parça, meu conceito Eu ganho com ele no braço e te batendo do mesmo jeito Nossa, que legal, ele decorou a batalha toda Então faz um favor pra plateia e cala a boca Moleque, agora escuta aqui o que eu te falo Cê tá reclamando muito, parto de tronco lá no galo Então papá no palo e vem, tira ele de mim Cê tá ligado, truta que vai ficar bem fininho Você é muito fraco, olha só na trajetória Quando cê ganhou MC Big, nem rimava Claro que rimava assim seu vacilão E eu te explico agora aqui na improvisação Então pra mim, tá tranquilo, tá legal E uma vez que eu ganhei, cê tava na semifinal Eu não lembro disso, cê é mentira Cê tá ligado, truta, que você é um canalha Você é muito fraco, olha só, você é o canalha Eu nunca lembro de ter grande do prato na batalha Cê não lembra, moleque, eu vou fazer acontecer Então uma fita agora eu já vou esclarecer Moleque, agora cê pega aí e já apavora Para de falar de outras batalhas e se concentra no agora Demorou, só que a rima é em brasa Não vou falar de outras batalhas e eu vim te bater na sua casa Aí, isso que eu vim fazer aqui Cê tá ligado, truta, cê nem é um MC Cê não vai te bater aqui nessa minha casa Porque na verdade agora cê vai virar brasa Então moleque, mano, aqui cê vai virar brasa A porta da rua é serventia da casa Demorou, essa rima foi bem decorada Cê tá ligado, truta, que você não sabe nada Fazendo o freestyle que eu não tô estático Eu não vou virar basa, mas eu faço poema que nem o Fábio Que nem o Fábio Brasa se evacidão Cê quer fazer poema aqui nessa improvisação Eu que termino, calma aí, cê não quer roubar verso Esse cara é gordão e parece até um universo O que que há? Ele te atacou Você vai deixar Vou atacando esse cara, vou voltando Porque eu mostro que na batalha não tem potencial Enquanto o Flavinho vai mandando essa rima A punhada te furando tipo até um punhal Então se liga, moleque, cê vai perder Você vai ficar pra trás Porque hoje o Flavinho te mata com a realidade rima Cala sua boca que eu chego mandando o freestyle Que esse é o abate Você falou que o Flavinho é puhão E a punhola pelas costas porque você é um covarde Tá ligado que eu chego Mandando o freestyle e deixa logo eu te falar Você pode ter o puhão Eu sou puhão e atacante fraco Nunca me vai passar Cala a boca meu parceiro O Flavinho vai chegando e vai deixando você com a perna bamba Na verdade eu não ataco pelas costas Eu sou sujeito homem se preciso avanço na garganta Então fica ligeiro, molecão Você é um vacilão, você tá na minha mão nessa improvisação Você vai cair no chão E aprende a fazer a improvisação Minha perna não tá bamba Porque você é fracotru Porque eu sou o big E eu vim lá do Vale Azul Até porque parceiro Explico na levada A perna não tá bamba Mas eu sou a África Bambata Uau Ele veio lá da Zona Azul Zona Azul, sei lá qual que é O pivete Você veio lá da Floresta Azul Qual que foi? Sabe aqui, ô Smurfette Fica ligeiro, moleque, só faz parte Fica ligeiro, moleque Fica ligeiro, moleque Fica ligeiro, moleque Tá ligado, parceiro? Eu tô na levada Que saudade quando levará a sério Quando os MCs não vêm aqui Fica fazendo piadinha Tá ligado, parceiro? Que o bagulho é muito louco Você é frago pra caralho E o que na rima você cai É que rimando você é o desastrado Cala a boca, eu sou cuzão Eu ouvi você, respeita o pai Uau, barulho pro sangue Uau, uau, uau Tipo assim, ó Tipo assim, ó Eu tinha um fusquinha e troquei por um mustang O que vocês querem ver? SANGUE Eu tinha um fusquinha e troquei por um mustang O que vocês querem ver? SANGUE Satisfação, vivi nessa rima, meu parceiro Sempre mostrando a essência de cristalheiro Você é big, o moleque E aqui não aguenta nesse ringo Porque enquanto você é big Na fim, o Fabinho é big king Big king Tá ligado, meu parceiro? O dedo rima e não rimou Você é fraco pra caralho Que eu tô nessa levada Vou te bater Você nunca mais vai falar da minha quebrada Eu não vou falar da sua quebrada Eu travando foi bem melhor Do que essa sua engasgada Você quer rimar Não consegue desenvolver Então cala a boca E começa a desenvolver o proceder Caralho Que eu tô no proceder Quer dizer que eu tô te imitando, eu sou melhor do que você Isso que é foda, cê é um bosta Sai daqui, é o meu parceiro que você é fraco Olha a rima desse cara aí, é muito legal Pena que a copa nunca vai ser tão boa quanto a original Então fica ligeiro, vai, não me rela e não me toque Ai, que pirinha desse bloco Não me rela, não me toque, porque você é fraco Cê tá ligado, meu parceiro, que cê foi opaco Você é fraco pra caralho, olha só na levada Só que é do falso, o que a quebrada gosta Na verdade, moleque, vou te falar Uma fita agora, eu já vim pra improvisar Moleque, cê pode pá, você sem, tá no poste Se eu for rico, a quebrada anda de lacoste Mentira, você é fraco, cê não é do crime Se você fica rico, você vai pro Alphaville Cê tá ligado, truta, agora me acompanhe Esquece dos amigos, do seu pai até da sua mãe Varene pro terceiro